Em breve você verá aqui na tela do seu canal 10 um reality que está pegando para valer na internet e no último fim de semana saiu no jornal o Extra.net. É o desafio PPG, perca peso e ganhe, que nasceu no encontro deste repórter, o Edner Flávio Branco, da TV Canal 10 e o nosso querido João Leonel, durante a cobertura da Copasa SP, Copa Sasp, desculpa, Copa Sasp 2015, no sítio Brunão, que completou no dia 1º de agosto o seu primeiro mês. E o sofrimento, entre aspas, de toda a truma vai até o dia 20 de dezembro e no início uma aposta foi feita, mas com a chegada de mais 5 representantes da imprensa de Fernandópolis, o desafio encorpou e muito. O peso total dos 7 participantes chegou a 910,850 kg na primeira pesagem geral. Já neste primeiro mês, mais de 30 kg foram queimados. Exatos, 31,8 kg foram eliminados em 30 dias de muitas mudanças de hábitos diários, alimentares e também da adoção de prática esportiva e de exercícios físicos. Há que se destacar que a vida sedentária dos jornalistas, cinegrafistas e radialistas mudou radicalmente e, como todos afirmam, para melhor. Na caminhada da turma focada em perder peso e ganhar saúde, colaboradores e apoiadores se uniram ao grupo, dando força e um incentivo extra para cada um dos desafiantes. Então, um grande abraço ao nosso muito obrigado, a Arisson Viana e Bruno Cabreira, da Academia Team Knockout, Simone Garcia, Master Coach Internacional, Zé Armerim e Keira Silva, personal trainer e funcional da Casa de Portugal, vereador Valdir Pinheiro, Ótica Cidade de Fernandópolis, Polisporte e Sport U. Neste espaço, hoje, estão os registros dos sete desafiantes de peso que decidiram mudar de vida e adotar hábitos mais saudáveis em seu dia a dia. O William Aldoino da Silva, da Mais FM, fala Sou o campeão do primeiro mês, perdi 9 quilos, mais de 6% do meu peso inicial. Minha alimentação mudou muito e minha vida sedentária ficou para trás. Treino funcional com o Armerim e a Keila, da segunda, quarta e sexta na Casa de Portugal. Estou ralando com o som Arisson Viana, no CT Team Knockout, treinando boxe e pedalando. Ando de bike, uns 13 quilômetros até 14 quilômetros de terça e quinta. Semana passada, fui até Meridiano. O que mais sinto falta é daquele happy hour gostoso no fim do dia, com uma cervejinha e um churrasco. Edner Flávio Blanco, diretor do Canal 10, diz Perdemos mais de 30 quilos juntos. Eu cortei refrigerante, não bebo nada alcoólico e estou fechando a boca. Minha alimentação mudou muito. Jogo meu basquetinho de segunda, quarta e sexta-feira na SESP, atual sede da Secretaria de Esporte e Lazer. Estou muito mais disposto, mais animado no dia a dia. Mas sinto muita falta de doces e adoro doces, principalmente à noite. Substituo meus doces por frutas. João Leonel, do jornal o Extra.net, diz Estou voltando a jogar minha bolinha. Depois de quatro anos, eu adoro futebol. As dores, principalmente nos joelhos e musculares, limitaram um hábito que já havia adotado há algum tempo. Estava indo trabalhar quase todos os dias de bike. Ficar sem cerveja é o pior, ainda mais quando tem jogo do timão. Cássio Araújo, do Canal 10 e jornal Quatro Cantes, diz Minha alimentação era lanche, lanche, pizza, pizza. Mudei radicalmente. Pratico exercício, treino com o pessoal do Team Lockout e estou tentando parar de fumar. Não bebo nada alcoólico já há algum tempo e minha saúde agradece. Márcio Gasques, empresário, é um incentivo para todos nós que participamos do desafio. E também para toda a população. Todos os leitores do Extra.net, em toda a região de Fernandópolis, que acompanharão nossa caminhada. Empecilhos existem. Dou umas escapadas, um churrasquinho, uma cervejinha gelada, ninguém é de ferro. O sofrimento é de 70%, não chega a 100%. Mas a prática e exercícios, o que cortamos da nossa alimentação e a melhoria da qualidade do nosso hábito alimentar nos retornará em saúde e em qualidade de vida. Isso é o que mais importa. Argumenta mudanças. Algumas mudanças são a ferra e a fogo, fechando a boca, mas sem remédios. O que estamos fazendo é por nossa saúde. Estou treinando funcional com a Armelim e a Keila, de segunda, quarta e sexta. Faço caminhada de terça e quinta. Estou cortando carboidratos e acrescentando frutas, verduras e legumes em minhas refeições. Franklin Duarte, do jornal Cidadão, rádio difusora e assessoria do FVC, disse Essa iniciativa que o nosso grupo tomou, sem dúvida, mudou minha vida. Muito além do que a premiação, para mim, está o incentivo de lutar por minha saúde. Mudei meus hábitos alimentares e já senti uma grande diferença. Minha principal dificuldade, até agora, foi a falta de tempo, por conta do trabalho e da gravidez de minha esposa. Mas estou tentando superar essas barreiras e vou vencer todo o grupo, diz ele, dando gargalhadas. O Claudio Ricardo, do jornal do interior, disse Meus joelhos atrapalham muito e, por isso, estou começando, aos poucos, a praticar exercícios. Mas vou treinar com o Armerim e a Keila, na casa de Portugal, andar de bike, internar no CT, team knockout. Sair de uma vida sedentária é complicado e a falta de tempo deixa tudo ainda mais difícil. Minha alimentação foi meu primeiro passo. Cortei aquele exagero de carnes, principalmente as carnes gordas e o excesso de frituras. Não consegui cortar 100% de cerveja, mas 90% sim. Tomo minha cervejinha uma vez por semana e pouco só para matar a vontade. Linda, material do João Leonel, do ponto S. Olha, realmente, meus amigos aí, os meus amigos da imprensa, a maior parte deles aí fazem parte do meu cotidiano, né? São meus colegas de trabalho de longa data. Não vou citar o nome de cada um deles, que eu já citei aí durante a matéria que eu li. Mas, enfim, todos vocês vão se empenhar porque é uma vitória muito grande. Eu tenho certeza que o Esner, que está aqui presente, é meu diretor, e todos os meus colegas que passaram, né, pelo problema da obesidade, sabem, evidentemente, do mal que ela causa. E da tentação que é comer, né? A gente é uma das coisas mais gostosas da vida, né? Existe coisa melhor que comer, não tem, né? Bom, comer te satisfaz, comer te alimenta, comer te torna mais feliz, né? Eu, por exemplo, eu como pra caramba, mas, graças a Deus, assim, eu sou privilegiado, né? Pela, até agradeço o elogio que o Cássio fez pra mim. Ele falou, desde que eu te conheci, você é o mesmo. Olha, Cássio, você está sendo muito gentil, né? Eu estava vendo, no último sábado, um vídeo que o meu amigo Edner fez do aniversário da minha filha, e eu vi que eu era muito mais novinho, né? Mas é que você que é muito gentil, né? Enfim, você é muito legal. Mas, enfim, a gente, graças a Deus, a gente tem o privilégio de não engordar. Mas os meus colegas que têm essa tendência, agora, seguindo essa regra, tudo na vida, gente, é hábito. Se você falar, se você determinar que eu vou conseguir, você vai conseguir. E eu tenho certeza que vocês serão os campeões. O campeão nisso tudo é a saúde. E o William só ganhou na porcentagem. O William ganhou na porcentagem, né, William? O peso foi o Edner. O Edner, 9,4 kg. O Edner, 9,4 kg. Gente, olha que diferença. Eu, quando eu emagreci 7 kg, muita gente notou, porque eu já, né? Enfim, o osso vai ficando meio, ó, com cara de da vozinha, que eu nunca fui gordinho, né? Então, quando eu perdi 7 kg, até por um problema que eu passei, né? Enfim, as pessoas notaram no meu rosto. Mas, enfim, dá pra reparar na sua disposição. Hoje você tá muito mais disposto, né? E os meus colegas todos, eu tenho certeza que, olha, treinar sua camisa faz muito bem nessa geração de sedentarismo, né? Então, né, depois que criou essa internet móvel, não tem mais motivo de você ficar lá no computador. Agora, batatinha frita, né? Vai andando lá, ó, pode ser internauta e ao mesmo tempo pedalando, fazendo as suas coisas. Porque isso faz bem pro ser humano, né? Faz bem pra saúde. Isso é muito importante, né? Parabéns pro João. Pela matéria que você fez, né, meu caro João Leonel? É, o João Leonel, eu já conheço já desde... Desde quando ele fez um protesto, no dia 7 de setembro, né? Anteontem completou. Eu conheço ele há 23 anos, né? Em 92, ele foi lá na praça, lá fez um... Foi lá nas Expedicionárias, em frente a onde hoje funciona o supermercado, e fez lá um protesto contra o governo Collor, na época. O João sempre foi contestado, né? E ele sempre faz matérias muito boas. Hein? Em breve vai ter o programa, né? Muito em breve. Nós estamos aí fazendo a edição, né? O Edner vai fazer um programa muito legal. O P... Como é que é a sigla? PPG. Perca peso e canhe. Pode ter certeza que, olha, os meus colegas da imprensa vão estar participando dessa maratona da saúde. Isso é muito bom. E que sigamos o exemplo, né? Vamos compartilhar, vamos jogar isso na internet, pra que o nosso canal 10, que sempre foi pioneiro nas coisas, vai ser pioneiro nesse reality saudável, né? Aqui a gente não incentiva o pessoal a usar drogas, não. Ah, fazer tchaca-tchaca ou tchaca, como alguns fazem aí, né? Quer dizer, fazer isso aí também é bom, é saudável, mas não precisa ser na televisão. Enfim, agora emagrecer, ficar legal, aí sim é muito importante, né? Faz bem pra saúde. E com acompanhamento, eu quero agradecer também aos nossos parceiros aí, né? Que fazem, que estão juntos nessa maratona do bem, nessa maratona da saúde. E com acompanhamento, eu quero agradecer também aos nossos parceiros aí, né? E com acompanhamento.